Ui ei, ui ei, me está matando Só falas que lhe amas, não das nada pra ela Mesmo rico que dá casa de caros Remete em chifres, imagina você Só falas que lhe amas, achas que não vão te trair Te amo não é xabariga Olha o cabelo dela Não é te amo que compro Meu fundo dela Não é te amo que compro A pedir, vai ser corno da pedir Da pedir, já da pedir Você vai chorar Olha o corno Olha o cabelo dela Não é te amo que compro Meu fundo dela Não é te amo que compro A pedir, vai ser corno da pedir Da pedir, já da pedir Você vai chorar Olha o corno Olha o cabelo dela Olha o cabelo dela Homem mal de vaca Já não tão a lhe deixar Tão a lhe chifrar Tá só dar a coroa dos cornos Todo me encarga Já não tão a lhe deixar Tão a dar coroa dos cornos Mano tão nervosa Tão a lhe deixar Tão a lhe deixar Tão a lhe deixar Tão a lhe deixar Eu sou Mr. Mariano Essa é porque vocês pudiram Tão a lhe deixar 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 Tão a lhe deixar